E amigas, hora do humor, é, você gosta do humor? Tem muitos que me pedem para eu voltar com o humor, já tem tempo que eu não faço o humor aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulo maciel da rádio canal de youtube Paulo Roberto Maciel, ô secretária, secretária daqui, o diretor tá ali mas eles não mexem em nada, eu faço todo o roteiro aqui, faço todo o script, eles só ficam olhando tô pagando a toa vocês, pô, mas é isso, o humor então, de vez em quando as pessoas pedem, eu tenho que fazer então já demorei um tempinho sem fazer, agora tem humor pra você olha, há poucos dias teve a parada gay, né, lá em São Paulo, vocês viram, nossa, a parada gay em São Paulo aliás, eu não compreendo, né, a parada gay tava maior do que nos anos anteriores cada vez, cada vez a parada gay tá maior, né, tem mais gente, eu não compreendo eles não reproduzem, como é que tá grande assim? ah, meu Deus, alô mulherada, alô mulherada, é, sem preconceito, é isso aí, respeito, tolerância, é isso aí, mulher, ó, mulher, você que é mulher é, o homem perfeito, que levanta a tampa do vaso, deixa tudo limpinho no banheiro, esse homem, ele existe, existe, esse homem existe o homem perfeito, que levanta a tampa do vaso, deixa tudo limpinho no banheiro, esse homem existe, existe, mas esse homem perfeitinho que dá urina no chão, que levanta a tampa do vaso, não quer mulher, haha, ele quer outro homem, outro man, tá bom? então, ó, infelizmente, ou felizmente, não vou entrar nessa, aqui é o humor, momento de humor, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio, e o canal no youtube, paulo roberto maciel abraço pra vocês aí, que estão seguindo, tá? olha, eu não sei se faria o que a Bete faria, sabe? a Bete faria da Globo, é gente boa, né? grande atriz, é porque ela defendeu aí um ator, né, e atacou a mulher que acusou o ator, né, então eu não sei se faria o que a Bete faria ela defendeu um ator, né, que foi atacado severamente tempos atrás aí, e ela atacou a acusadora do ator mas cada um deve ter sua opinião eu sou a favor da opinião, cada um tem que ter sua ah, e o Benito de Paula, hein, há poucos dias eu vi o Benito de Paula numa entrevista, Benito de Paula foi um grande sambista da década de 70 tem muitos sambas célebres aí o Benito de Paula disse eu sou autodidata, porque o cara, ele toca piano e tudo aí o entrevistador perguntou poxa, você sabe bem, né, tocar piano aí ele falou, eu sou autodidata não é? autodidata é aquele que aprende por conta própria, né aí ele falou, eu sou autodidata até pra andar não toco nem por ouvido nem por música toco por necessidade é o Benito, gente boa, né então ele disse que não toca nem por ouvido nem por música Benito diz, eu toco por necessidade modesto Benito, né tem muitas músicas de sucesso Benito de Paula você que é jovem, que não sabe, procure saber ah, e o Tirulipa, hein Tirulipa disse que o nome dele é com dois L's ah, meu Deus do céu agora esse negócio de numerologia, né Tirulipa disse assim meu nome é Tirulipa contém que ter dois L's meu Deus questão de numerologia que bobagem, né aí o Roger vocês conhecem o Roger do Ultraje a Rigor ele é do programa do Danilo Gentili, né aí o o De Noite do SBT aí o Roger disse olha, meu nome também tem numerologia aí o Danilo perguntou ué, Roger, também tem numerologia no seu nome aí o Roger tem é Roger com dois R's um no começo outro no fim boa, Roger boa, essa eu gostei, hein é, negócio de numerologia, né olha aí focinho de porco não é tomada não, meu irmão é focinho de porco não é tomada não não vai confundir não, né ah, o Brasil tinha mesmo que perder para a Bélgica vocês lembram daquele jogo que nós perdemos para a Bélgica o Brasil tinha que perder mesmo o mascote da seleção brasileira é um canarinho belga, gente vê se pode o mascote da nossa seleção um canarinho belga ah, desse jeito tinha que perder mesmo, né ah, pá, pá, pá essa aqui é a mãe e o pai do bebê cabeludo de Sorocaba nasceu um bebê cabeludíssimo lá em Sorocaba tinha mais cabelo do que eu aqui bebê cabeludinho mas engraçadíssimo deu muitas entrevistas e a mãe e o pai do bebê cabeludo de Sorocaba foram então no programa de televisão aí o apresentador perguntou a profissão do pai aí sabe o que ele disse? ele disse eu sou químico o pai do bebê cabeludo eu sou químico olha a esposa o que que falou aí a esposa bem humorada disse ele é químico meu ah, 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 ah ele é químico meu ah, 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 ah o cara é químico, ela falou isso na TV ele é químico meu ah, 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 ah não, essa foi boa agora tem gente que tem gente que possuem gordura localizada e tem aqueles que possuem gordura generalizada igual eu estou com gordura generalizada e não gordura localizada é humor para você momento de humor no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio pra você meu amiguinho minha amiguinha canal no youtube paulo roberto maciel um abraço xalão 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 é a paz paz de cristo tá bom é, no humor também tem a paz de cristo humor é para desobir como é que é? desobir não desopilar o fígado diretor secretário me ajudam o humor é para desopilar o fígado aliviar o fígado espantar a depressão a ânsia é, a ansiedade pois é vamos rir gente vamos rir é isso aí